120 militares da Rotam fizeram uma operação hoje no aglomerado da Serra, em BH. O objetivo foi combater crimes, principalmente o tráfico de drogas, e dar tranquilidade à população de bem. Quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. Foram recolhidas uma submetralhadora, uma pistola, seis carregadores, dezenas de cartuchos, mais de quatro quilos de maconha, duas balanças e quase cinco mil reais em dinheiro. O trabalho teve a colaboração de cães farejadores e um helicóptero.